Olá, durante esses sete meses a Câmara de Vereadores esteve trabalhando intensamente em benefício à nossa comunidade. Entre esses trabalhos está também a Comissão de Constituição e Justiça, a nossa CCJ. E para isso eu converso para falar sobre esse assunto com o presidente da CCJ, vereador Tobias Calil. Tudo bem, presidente? Como vai o senhor? Tudo ótimo. Prazer falar com vocês e estou à disposição. Presidente, nesses primeiros sete meses nós vivemos excepcionais momentos aqui na Câmara, quando inclusive as sessões e as atividades parlamentares aconteceram de forma remota. Como foi para o senhor assumir esse desafio? Na verdade, como tudo, foi novidade, em virtude dessa pandemia que nós estamos loucos, que terminem de uma vez essa loucura que foi para todos. Todo mundo teve que se reinventar e não foi diferente aqui na Câmara de Vereadores, não foi diferente na CCJ, não foi diferente na COF, não foi diferente em outras tantas comissões que tiveram que se adaptar, assim como os próprios funcionários aqui da casa, assim como os próprios vereadores. Mas não acabou essa adaptação, não atrapalhando em nada o andamento dos projetos enviados pelo Executivo ou até mesmo os projetos feitos pelos próprios vereadores, onde a comissão trabalhou incansavelmente e nós conseguimos aprovar e encaminhar vários projetos. projetos que foram importantes para a cidade, projetos até mesmo momentâneos, em virtude da pandemia, projetos que, em virtude da pandemia, nós tivemos que aprovar projetos que talvez ano que vem, com a consolidação das leis, nós vamos retirar esses projetos. Por quê? Porque a pandemia também nos fez com que nós fizéssemos projetos emergentes, projetos momentâneos. E a comissão trabalhou perfeitamente, todos os seus integrantes, não ficou projeto parado, não ficou projeto pela metade do caminho, o que foi muito importante. Entre esses projetos iniciais, inclusive, para a compra de vacinas aqui para o município de Santa Maria. É, na verdade, esse projeto, ele foi um projeto emergente, um projeto que o Executivo encaminhou até a Câmara de Vereadores, encaminhou para os vereadores fazerem análise, a CCJ fez o análise, com alguns argumentos que vários vereadores, no período da tramitação desse projeto, ficou com muitas dúvidas. E acabou sendo que, inclusive, não sequer a Prefeitura usou esse projeto, porque o Governo Federal acabou enviando as vacinas, e várias vacinas foram enviadas, e acabou com que esse projeto, é aquele exemplo que eu te falei agora, vários projetos emergentes foram aprovados, talvez esse projeto, mais um, que sequer vai ser utilizado. Mas, infelizmente, a pandemia fez com que nós nos preparássemos. E o Poder Executivo ficou autorizado a comprar essas vacinas, em virtude do Governo Federal enviar as vacinas para a população, e isso acabou fazendo com que esse projeto ficasse escanteado, literalmente. Presidente, entre os projetos que viraram leis, um de grande importância para este ano parlamentar é a Lei de Liberdade Econômica. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo dele dentro da casa. A Lei de Liberdade Econômica é, sem dúvida nenhuma, o projeto mais importante que essa casa votou nos últimos tempos. Não desmerecendo os outros projetos. Nós vivemos um novo momento, nós vivemos uma nova percepção de negócios, nós vivemos aquilo que há muito tempo o Brasil precisa, Santa Maria precisa, que é a liberdade para as pessoas empreenderem, a liberdade para as pessoas poder trabalhar sem que o poder público ingesse, sem que o poder público atrapalhe esses empreendedores. E quando você fala em liberdade econômica, nós estamos falando em liberdade econômica do menor ao maior. O que significa liberdade econômica? É não atrapalhar aqueles que precisam empreender, é fazer com que aqueles que precisam trabalhar, e a liberdade econômica não é para empresário rico, as pessoas se enganam, a liberdade econômica, ela vai ao encontro do, inclusive, os mais beneficiados são aqueles de baixo risco, que muitas vezes são empresas familiares, que tiram o sustento para a sua família e acabam gerando ali dois, três empregos, e se nós pegarmos a quantidade de empreendedores que tem esse, que tem essa questão da liberdade econômica, são muitos empregos que são gerados, e a liberdade econômica, ela vem para desengessar. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Hoje, para nós abrirmos um negócio, uma distribuidora de bebidas, por exemplo, nós levaríamos aí seis meses, quatro meses, a prefeitura pedindo uma lista, uma coisa absurda para poder abrir uma sala de quatro metros quadrados, é o vará, é a licença, é a permissão, a liberdade econômica, ela termina com isso. Todo aquele estabelecimento que estiver incluído em baixo risco e até mesmo em médio, não precisará sequer a autorização da prefeitura para poder trabalhar. A liberdade econômica é isso. A economia livre é isso. E é o que nós mais lutamos. E, particularmente, é um projeto que me cai bem aos olhos, é um projeto que, inclusive, me fez voltar para o parlamento para defender essa proposta da liberdade econômica para quem precisa trabalhar. E falando em retornar ao parlamento, o senhor retorna nesse ano e já assumindo, então, como presidente da CCJ. O que a sua experiência o auxiliou para esse desafio? Essa sua pergunta é muito importante. Muitas vezes as pessoas não entendem que o executivo e o legislativo, eles precisam trabalhar em conjunto. E, quando eu digo trabalhar em conjunto, não é que eu tenha que apitar o apito do prefeito. Se nós pensarmos assim, nós vamos atrapalhar a cidade. Tem alguns projetos que nós precisamos. E aqui eu quero usar o exemplo, por exemplo, da vereadora Roberta Leitão, que não é da Comissão da Constituição de Justiça, mas é a presidente da COF, uma comissão importantíssima, que tem esse mesmo entendimento. E a importância de ter na presidência pessoas que tenham a capacidade de entender que, quando é bom para a cidade, e a presidência nada mais é do que aquele que organiza, que conversa, que tem o entendimento de buscar uma solução. Por que eu estou te falando isso? E a vida me ensinou isso. Eu saí da Câmara 12 anos atrás. Fui secretário de duas pastas. Isso me ensinou. E qual é um pouquinho da minha diferença para muitos aqui dentro? Eu já estive nos dois lados. Eu já fui executivo, fui legislativo. Fui situação e fui oposição. E isso te dá um conceito um pouquinho diferente de que, muitas vezes, precisa o diálogo, precisa entender que, se nós não nos darmos por conta, que precisamos conversar, que precisamos entender a cidade, quem perde é a cidade. E essa experiência, apesar de ter 43 anos, que me foi e me é dada, eu estou conseguindo agora retribuir, fazendo esse diálogo, conversando, buscando entendimento, vendo junto com a prefeitura, independente do prefeito, qual a melhor solução, qual o melhor conceito de buscar aquilo que a cidade precisa, que ajuda. Nós, hoje, precisamos ajudar Santa Maria. Santa Maria tem que melhorar muito. O exemplo foi a liberdade econômica, o exemplo é a questão do próprio plano diretor, que, apesar de ser presidente da comissão, nós criamos também uma comissão especial para tratar o plano diretor. O plano diretor, ele precisa da comissão de Constituição e Justiça para trabalhar junto. São muitos os desafios que esta casa assumiu e vai assumir, porque nós precisamos mudar alguns conceitos da cidade. E o plano diretor vai entrar em pauta muito nessa questão. Perfeito, vereador. Muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho e dos demais membros das nossas comissões aqui parlamentares. Com certeza. Um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição. Obrigada. Nós conversamos com o vereador Tobias Calil, presidente da CCJ. Mais informações você confere no canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto